Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Opipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Motorola Moto G100 tem suporte para a tecnologia do sensor infravermelho? E a resposta é, não. O Moto G100 não tem suporte para a tecnologia do sensor infravermelho, assim não dá para controlar os aparelhos, infelizmente. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy A02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LG K22 e muito mais. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa. E aí Obrigado.